Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu tenho companhia, Júlia e a Agatha. Gente, hoje é feriado aqui, é segunda-feira, aí a Júlia veio almoçar em casa ontem. Opa, a gente ficou bem na frente ali do pessoal, nem me dei conta. It's ok, vergonha alheia, mas tudo bem. Voltando aqui, recapitulando, a Júlia dormiu em casa e aí hoje, como é feriado, a gente aproveitou pra devolver coisas que a gente comprou e não serviu. Então, a gente tá aqui nas lojas e também vou aproveitar pra comprar o presentinho do Austin, gente. As meninas vão me ajudar e aí depois a Agatha e a Júlia vão escrever, porque tem que escrever em inglês, né? Porque ele lê em inglês, então a Agatha e a Júlia vão ajudar, né meninas? Então, bora lá comprar o presente, vou baixar essa câmera aqui já, tá todo mundo me olhando. Uma baixinha aqui, falante, com uma câmera na mão. Chegamos aqui, ó, no setor de brinquedos e nós vamos procurar alguma coisa do Spider-Man. Olha, a Agatha já achou. O que que é isso? É um carrinho com um controle. Olha, que bonitinho, a gente queria achar Lego. Vamos ver se a gente encontra um Lego do Spider-Man. Se a gente não encontrar aqui, a gente procura em outro lugar. Aí eu já tenho essas coisas aqui pra devolver e a gente vai lá no caixa e já, talvez, o dinheiro já dê certinho pra trocar. Olha, tem dinossauro. Olha que bonitinho, gente, esse dinossauro. R$19,99 e ele faz alguma coisa. Ou fazia, né? Alguém já deve ter quebrado. Dá uma olhada. Olha que tem, mas é brinquedo dos pacientes menores. Vocês acharam? Não. É, não tem muita coisa. Tem mais coisinhas assim, ó. É. Tem esse aqui de montar, mas esse aqui eu acho que não é muito legal. Sim. Bom. Nessa loja tem bem pouco. A gente vai ver se encontra em outra. Gente, já saímos da loja, já devolveu o que eu precisava e comprei o carrinho do Homem-Aranha. Eu mostro pra vocês melhor lá em casa. Agora a gente tá indo devolver outra coisa aqui em outra loja. As meninas ali, ó, cochichando no céu. Quem cochicha o rabo espicha. O quê? Gente. Tá ganhando o carro. Vamos, vamos lá. Já estamos em outra loja. Agora a gente vai ver se encontra uma roupinha, uma camiseta ou algo do Homem-Aranha ou de futebol americano. Vamos lá, meninas? Vamos. Estamos aqui, ó, na TJ Maxx, que é uma loja que tem muitas ofertas. Tem muita roupa barata também, então a gente vai lá agora. Gente, olha, desfocando totalmente do assunto. Olha lá a lua, como tá linda. Tá lindona. Nossa. Muito bonita. E agora tá bom que tá fresquinho. O clima tá bem gostoso, gente. Finalzinho de tarde. Deixa eu ver que horas são. As meninas lá. Contando pra luz. O que que tá rolando aí? Ela tá falando que a lua tá redonda, tipo assim, full, tá inteira. Só que uma parte tá, tipo, escura. Não dá pra ver direito. Ela tá na lua na fase crescente, porque a lua... Mãe, eu tô falando. Mas tu tá bem. Eu não entendi, tá? Gente, vamos, que são oito horas já e a gente, daqui a pouco, a loja fecha. É, até dez horas a loja fechou. Vamos ficar discutindo o tamanho da lua. É, tá melhor mesmo. Bora. Opa, tá aberta ainda. Olha quanta coisa. Olha as decorações aí de Halloween. Olha esse. A gente vinha a ver agora. Todo mundo vem pelo módulo. Todo mundo, né? Olha que lindo. E o tecido? É lindo mesmo. Que gostoso. Que gostoso. E ó, não tá caro. Vinte e nove. Tem umas roupas bem bacana aqui. Eu vou lá no setor infantil. Vamos lá ver se tem alguma coisa. Eu já vi que perdi as companheiras, que vão pras maquiagens, né? Tudo bem, eu vou lá sozinha. E ó, não tá caro. E ó, não tá caro. Gente, olha a quantidade de patos ou gansos. A gente veio aqui no dumpster e eles literalmente não deixam a gente passar. Quê, quê, quê. Licença. Bi, bi, bi. Será que se buzinar assusta, né? Assusta, eles vão ser tudo fora. Deixa eu ir pro outro lado. Meu Deus. Eles fazem quacuac também. Gente, eu acho que eles estão querendo comida, não é possível? Quac. Quac, quac. Olha, Agatha, filma aí. Filma eles, gente. Olha que lindo. Tem mais ali na frente ainda. Gente, isso é muito bonitinho. Isso aí aconteceu quando eles estão tudo aqui no meio. Alguma coisa aconteceu. Às vezes o lago fizeram uma coisa. Será que é algum, talvez no lago, talvez algum bicho? Pode ser. Sabe que algum bicho tem que eu pegar eles e eles saírem todos morrendo? Porque não é normal eles estarem todos fora do lago. Sim, tem uns cinquenta. Olha os bebês, olha os bebezinhos ali. Eles vinham falar oi. Tem uma galinha? Ai, meu Deus, não é não. Olha. Gente, eles são... Eles são muito bonitinhos. Olha o pequenininho. Eles estão indo aqui, mãe. Eles querem chegar perto do carro. Eles estão seguindo o carro, tia. Eles estão seguindo o carro, tia. Ali atrás. Gente do céu, estamos sendo seguidos pelos patos e pelos gans. Eu vou fazer a volta. Olha, que bonitinho. É que nem aquele filme, mãe, das galinhas. Gente, a fuga das galinhas. Olha o gato. Gente, um gato preto. Gente, eu acho que é melhor a gente ir embora, ó. Tá até fechado ali, ó. E gato preto, sei lá. Os gans indo embora. Tá esquisito, mas olha aquele dump. Você acha que tem coisa? Eu acho que é a lua. Você acha que é a lua? Vamos lá ver. Vou parar aqui no estacionamento. E é pequenininho, né? Eu acho que tem coisa aí. Olha o dump, você tá cheio? Tá mesmo. Vamos lá. Os patos vão estar até nós. Gente, do nada, os patos, tudo no meio da rua. E eles começaram realmente a seguir o carro. Foi, foi engraçado. Vamos ver. Se eles vêm pro nosso lado, a gente corre, porque o ganso pica, sabia? Olha lá, ó. Eles estão todos, todos lá, ó. Que legal. As meninas todas ressabiadas. Elas vão ali no lixo. Vou desligar. Vou deixar junto. O que foi, meninas? Estão todas ressabiadas? Mas será que tem coisa? Tem a mãozinha, tia? Tá lá no carro. Tem a mãozinha. Eu acho que não. Esse aqui não é de coisa. Esse aqui é bicho, bicho. Tá vendo? É. Tem o negócio de cereal. É. Aonde? Você mostrou o cachorro? Meu Deus do céu. Pegou o cachorro. Aonde? Mulher com cachorro? Não, ele tem ali. Ah, não. Isso não tem nada a ver. Cachorro? É a mulher ali do negócio. Tá. Ah, Agatha, vamos? Vamos aqui. Pega o celular pra gente clarear lá dentro do dumpster. Gente, vamos ali, ó. Ali eu tô achando que tem coisa naquele dumpster. Eles fecharam aqui, ó. Acho que tá em obra. Tá bonita. Tão bonita ali. Olha, tem até uma caixa aqui. Acho que alguém já andou mexendo, tá vendo? Colocaram até um carrinho pra subir aqui. Não. Não vai ter nada, ó. A caixa vai... Acho que não, gente. Mas alguém já passou. Tá vendo que tem até um carrinho aqui, ó? Deixa eu ir pro outro lado aqui. Vamos ver. Não tem nada hoje. Só lixo mesmo. Lixo, lixo. Não foi dessa vez. Gente, bora pro próximo, que eu tô achando que aqui hoje tá muito escurão. É, tá muito escurão. Ah, ali é o pessoal que tá jogando lixo, ó. Ah, então tem... O gato ainda tava ali. Ó, tem pessoas, temos civilização por aí. Ó, o gato tá ali. O gato saiu dentro. É. Não, ele tá abrindo lixo. Eu queria saber o porquê que os patos tão tudo fora do lago. Cá estamos em casa, já com o presentinho. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui o que a gente comprou, Júlia. E a Ágata, aqui, ó. As meninas tão aqui com os cartões que elas vão escrever. As duas vão escrever. Júlia e a Ágata vão escrever, ó. Esse é o carrinho que a gente comprou. E a camiseta, Ágata, pega lá. Camiseta não, eu comprei um moletomzinho, gente. Que aí vai chegar o frio agora. E aí eu vou mandar esse moletomzinho pra ele. E também o negócio. Aí depois que as meninas descreverem, amanhã cedo eu vou com a Júlia lá no correio. Porque a Júlia vai dormir aqui em casa hoje ainda. Vou ter companhia e a Ágata vai pra escola e eu e a Júlia vamos passear. Nós vamos passear, Ágata. E a gente vai montar essa sapateira. Aí depois que chegar montada, eu mostro pra vocês. Eu acho que a gente vai fazer uma live montando ela. Olha quantas pecinhas. Foi do vídeo de lixo que vocês já assistiram. Então vou... Ó, tem pecinha pra caramba, hein, Júlia. Tem muita coisa. Muita pecinha, então vamos lá. Mas a gente faz isso também, ó. Gosto forte. Vamos ver se a gente consegue, será? Quanto tempo a gente vai demorar pra montar? Com três pessoas? Às vezes com três pessoas atrapalha a gente, né? É, porque um acha uma coisa, um acha uma coisa. Então bora lá montar. Ai, gente, eu nem mostrei pra vocês. Ontem eu ganhei das minhas visitas essas flores lindas, rosas. Ganhei esse sabonete. Ganhei um outro kitzinho que eu já abri. E deixa eu mostrar aqui também. Tá meio escuro aqui. Mas eu ganhei essa orquídea. Deixa eu levar lá pra cozinha pra mostrar pra vocês. Eu ganhei essa orquídea aqui da Amanda. E ganhei uma bíblia. Júlia, segura aqui que eu vou lá buscar a minha... Segura a câmera aí. Vou lá buscar a minha bíblia. E aí, Ágata, tudo bem? Tudo. E você? Tá animada aí pra escola amanhã? Não. Tem que acordar cedo. Por isso, quanto tempo você acha que a gente vai demorar pra fazer isso aqui? Olha, eu... Normalmente isso aqui é uns cinco minutinhos. Mas pra gente eu dou uns quinze. Olha, gente, a bíblia linda de estudos que eu ganhei da Kézia. A flor eu ganhei da Amanda. Esse daqui eu ganhei da pastora. E esse daqui eu ganhei da Fernanda. Super lindo. E aí ganhei também da... Ganhei mais presente, gente. Só que eu já abri. E tá... Já comemos. Porque era coisa de comer. Gente, olha. Essa é a bíblia que a Kézia me deu. Uma bíblia de estudos. Olha que linda que é a capa. Ela escreveu aqui uma dedicatória também. Bem linda. Aqui tem um lugarzinho pra colocar algumas anotações. Aqui, quando você vai lendo a bíblia, você tem esse espacinho aqui pra fazer anotações. Eu achei linda. Maravilhosa essa bíblia. E a gente tá se propondo, né? Combinando da gente ler os provérbios. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse nosso propósito, né? Sim. Amei. Nossa, é tão bom, né? Ganhar presente. Verdade. Sim, por isso que eu gosto de dar presente. Porque dar presente é tão bom quanto receber. Eu amo. E amo flor, amo tudo. Tênis, vamos montar os nossos negócios. Vamos lá. Gente, eu acho que toda vez que minha mãe recebe presente, ela sempre recebe uma orquídea. Sim, porque as pessoas sabem que eu gosto de orquídea. Então, quem quiser me dar presente, me dê orquídea que eu amo. Minha casa é cheia de orquídea. O boi tem várias cores diferentes. Olha uma maré. Eu tenho orquídea de verdade e orquídea artificial. Não importa. Sendo orquídea, qualquer uma vai. A gente preferiu as que durar mais. É, as que durar mais. A Agatha comprou uma pequenininha. Você mostrou o que você comprou? Mostra o livro pro pessoal. Eu nunca tinha visto uma orquídea desse tamanzinho. É uma orquídea mini. Mini orquídea. Parece tão bom, sabe, a orquídea. É, ela comprou pra levar lá pro quarto dela. Pra colocar na janela. Ou lá na janela do banheiro. E é de verdade, gente. Que linda. É muito fofinha. Linda demais. Onde você comprou? No Publix tem. Eu nunca tinha visto ela tão pequenininha. Linda demais. Tem várias cores. Nossa. E tá florida. Olha isso. Várias cores. Isso aí dura uns 3, 4 meses essa flor. Não, tá linda demais. É a que dura mais. A orquídea. Agora lá, gente. Depois eu mostro pra vocês montar. Gente, num piscar de olhos, as meninas montaram a nossa sapateira. Yeah! Em quantos minutos foi? Uns 10? Nem sei, foi uns 10 minutinhos. Uns 10 minutinhos elas conseguiram montar. Olha só. Ficou muito boa. Vou colocar ali no closet do corredor. Pra colocar os sapatos quando a gente chega. E agora as meninas vão escrever os cartões, né? Sim. Vou achar a caneta, olha. O cartão tá aqui. Vou tirar um pouco dessa bagunça. E aí, ali tá os cartõezinhos pra elas escreverem pro Austin. Gente, olha só. Separamos aqui o presentinho. Amanhã eu vou colocar numa caixa cedo. Eu vou com a Júlia amanhã no correio, que a gente vai ter um dia de meninas. E aí, aqui coloquei nessas sacolinhas escrito Happy Birthday. E eu coloco dentro da caixa, pra ser mesmo um presentinho. E aqui as meninas já fizeram os cartões. Sim. Esse daqui... É do pessoal? É do pessoal. Gente, a Agatha escreveu aqui em nome de todo mundo. Então, a Agatha vai ler em inglês. Eu vou traduzir, porque a tradução da Agatha fica muito estranha quando ela traduz. Oi, mãe. Oi, Austin. Esse cartão é em nome de dois milhões de pessoas que pedem para dar um dia incrível. Todo amor do mundo, especialmente do Brasil. Então, aqui tá dizendo... Oi, Austin. Sim, esse cartão é em nome de dois milhões de pessoas que pediram para te desejar um aniversário incrível, com todo amor do mundo inteiro, especialmente do Brasil. E aqui também tem as frasezinhas. Esse é o cartãozinho que a gente escolheu em nome de todos vocês do canal. Juntando Facebook, YouTube, Instagram, todo mundo, tá? É mais ou menos umas duas milhões de pessoas ou mais. Então, esse é em nome de vocês todos. Ah, esse daqui é... O meu, gente. A Julia vai ler em inglês. Julia, lê aí. Então, gente, eu vou fazer minha tradução como eu pedi para a Julia escrever. Eu coloquei... Oi, Austin. Esse cartão vem da Adeline. Eu estou escrevendo esse cartão para dizer o quanto você é especial e mandando esses pequenos presentes. Desejando feliz aniversário e para dizer o quanto você é especial para mim. Adeline Camargo, da Flórida. Setembro de 2022. E o cartãozinho é esse daqui, gente, ó. Que lindo. E esse aqui é o da Agatha, gente. Olha que lindo. O da Agatha é o do Spider-Man, ó. Do Homem-Aranha. Spider-Man. Feliz aniversário, Austin. Eu estou enviando isso de toda a parte da Flórida para desejar um dia maravilhoso e para dizer que você é um cara incrível e incrível. Eu espero que você acolhe todos os seus sonhos e lembre-se que se você tem fé e esperança, tudo vai vir a verdade. Oh, que lindo. Agora traduz o seu. Você pode fazer, você pode fazer. Vai, vai a tradução. Feliz aniversário, Austin. Gente, eu estou mandando esse cartão da Flórida para te desejar um aniversário incrível e te falar que você é um menino especial e incrível também. E eu espero que você consiga alcançar todos os seus sonhos e lembre-se que se você tiver esperança esperança e fé, tudo se torna realidade. Ai, que lindo. Que lindo. Ágata da Flórida, gente. É que às vezes a tradução fica difícil. Então é isso, gente. Aqui está o nosso presentinho. O cartão da Júlia. Ai, gente, o da Júlia. Ágata da Júlia falou. Ai, eu deveria se lembrar. Gente, ó, o da Júlia é esse daqui. É que são tantos cartões. Olha, o da Júlia é esse daqui, ó. Tipo o americano. Tipo o americano que ele também gosta. E aí a Júlia escreveu. Eu coloquei. Happy birthday, Austin. This came all the way from Florida to you. You are an awesome boy and I'm here to wish and pray that all your dreams come true. Chase your dreams and know all is possible when dreams do come true. God bless you. E a tradução? Eu coloquei. A tradução é sempre difícil. Parabéns, Austin. Esse cartão veio de toda a Flórida. Esse cartão veio da Flórida somente pra você. Você é um menino incrível e eu estou aqui pra te desejar e orar que todos os seus sonhos venham à realidade, se tornem realidade. Siga os seus sonhos e saiba que tudo é possível e os sonhos se tornam realidade. Deus abençoe. Ai, gente, que linda. Eu já vi, eu quero chorar já. Gente, foi muito legal, vou falar a verdade. É uma experiência muito legal fazer esses cartãozinhos assim pra enviar pra alguém, sabe? Pra alguém que vai ficar muito feliz, né? Sim. Ai, gente. Então é isso. Nós vamos colocar aqui os cartãozinhos nos envelopes e amanhã a gente vai levar. A Agatha vai subir dormir que amanhã tem aula. E é isso. Elas estão ali, além de elas escrever o cartão, elas fazem coraçõezinhos, balõezinhos, todo ali, todo delicado. Enquanto elas estão ali, ó, colocando os cartõezinhos dos envelopes, vou mostrar pra vocês que eu já coloquei aqui, ó, a nossa sapateira e já coloquei os calçados que a gente chega da rua e já coloca aqui. Quando eu vou sair, eu venho, boto, já venho com uma meia lá de cima, calço meu tênis e deixo meu chinelo aqui. Eu chego da rua, coloco meu calçado aqui dentro e pego meu chinelinho, gente. É assim que eu faço sempre. E é isso, ficou bem legal, eu gostei. Aí fica aqui guardadinha. Gente, outro dia já, tô aqui fora com a Júlia. A Júlia tá colocando as coisas dela ali no carro. Julinha vai pra casa hoje. Ah, Júlia, fica mais uma semana aqui. Vou voltar, vou voltar. Vamos fazer aí uma semana direto. Vamos, vamos. Nossa, foi tão bom a gente fazer assistir filme ontem. Foi, foi muito legal. Assistimos Cinderela, gente. Cinderela moderna. Nossa, mas muito legal, muito legal mesmo. Foi mesmo. Agora a gente vai lá no Dollar Tree comprar a caixinha pra colocar o presentinho do Alce no correio. E aí depois vamos no correio pegar a Agatha, a Agatha tem médico hoje e depois nós vamos lá pra Palm Coast levar a Júlia. Isso aí. Então, olha lá, gente. Vamos. E olha aí, o pessoal trabalhando, trocando o telhado. É assim que o pessoal faz. O telhado é trocado de mais ou menos de 10 em 10 anos. As pessoas têm que trocar. Geralmente quando a casa tem seguro é obrigatório trocar o telhado. Mesmo que o telhado esteja bom ainda, é obrigatório trocar o pessoal trabalhando. Geralmente eles levam um dia, um dia e meio mais ou menos pra trocar um telhado. Eles arrancam todo esse material e depois colocam tudo novo. Legal, né? Só que legal de olhar. Porque pra trabalhar nesse sol... Calor da Flórida. Não. Imagina o sol de meio dia na cabeça. Meio dia. É. Nossa. É mais ou menos uns 40 graus aí. Mais um mormaço. Um mormaço. Que é o pior aqui, né? É. E ainda o risco de escorregar lá de cima. Verdade. É. Mas eles têm prática. Olha, estamos aqui já na frente do correio. Esse daqui é o correio aqui dos Estados Unidos. É o post office. Tem essa águiazinha ali desenhada. E agora a gente vai embrulhar o presente, ó. Ele tá no pacotinho, mas a gente vai ter que colocar numa caixa pra poder enviar. A caixinha a gente conseguiu lá no próprio Dollar Tree. Só vou tirar esse negocinho depois. Aqui, gente, dentro vai os cartõezinhos já, ó. Vou colocar os cartõezinhos aqui. Ai, que lindo. Eu não tinha visto que a Júlia fez os balõezinhos aqui no cartão dela, gente. Eu vou deixar tudo aqui dentro, ó. Os nossos cartões. Pro Austin. O presentinho. Eu acho que isso aqui cabe. Acho que cabe. Se não caber, a gente dá uma dobradinha assim. Sim. Eu acho que só vai ter que virar aqui o brinquedo pra ele ficar mais... Pra ele ficar diferente, né? Sim. Peraí. Peraí. A gente vai com os cartõezinhos aqui pra gente ver. É, porque eu dei um nózinho. Aquela que dá o nó. Aí, tá saindo, já. Ou se qualquer coisa da coisa deixar o brinquedinho... Ah, será que ele cabe? Acho que cabe. Eu acho que vai... Você não deixa ele pra fora. Ai, coube. Peraí que enroscou ali, só. Aê. Agora sim, ó. Você colocou os cartãozinhos aqui no cantinho. Tá vendo, gente? Vai ter que só dobrar. Não faz mal de dobrar. O problema é que quando... O problema não. O bom é que quando ele abrir, ele vai olhar assim, escrito Happy Birthday, né? E ele vai saber que é pra ele. E a gente vai fechar agora aqui. E depois a gente vai levar lá no correio, gente. Olha, a caixinha tá fechada, gente. Só falta a caneta. A gente vai preencher com o endereço lá dentro no correio. Porque eu esqueci de pegar a caneta. Vamos lá. Vamos ver se será que tá cheio o correio hoje? Acho que não, hein? Não, eba! Gente, missão cumprida. Uhul! Estamos muito felizes, né, Júlia? Sim, eu espero que ele goste muito, muito, muito. Eu acho que ele vai gostar. Aí agora, a gente já pegou aqui, ó, o recibo. A gente colocou pra ele chegar mais rápido. Então até sexta-feira vai chegar lá pra ele. Ele vai receber o presentinho. Graças a Deus. Ou até guardar esse recibo, caso, né? Bom, como é que eu vou saber se chegou ou não, né? Sim. Não tem como saber. Então não adianta nem guardar o recibo. Agora a gente vai passar ali. Aonde, Júlia? A gente vai passar ali no topster. E por favor, que a gente ache alguma coisa. Ai, quero muito. Quero muito achar alguma coisa. Eu e a Júlia já passeamos. Fomos no Dollar Tree. Fomos no Five Below. Fomos no Correio. Agora a gente vai passar lá no dumpster. E depois vamos buscar a Agatha. Pra levar a Agatha lá na clínica. Pra pegar o resultado dos exames dela. Exame de sangue, exame de urina que ela fez. E aí depois eu vou lá pra Palm Coast. Ou talvez encontrar a Kézia no meio do caminho. Eu acho que eu vou pra lá pra Palm Coast. Poxa, aí depois fica mais fácil pra sua mãe. Deixar a Júlia em casa. Então é isso, gente. Eu vou gravando depois na hora que eu for lá pegar a Agatha. Olha, gente. Não tem nada. Lixo de verdade. Olha, alguém ainda esparramou tudinho. Não tem nada. Absolutamente nada aqui. A Júlia vai lá no negócio do Guitar Center. Loja de música pra ver se tem alguma coisa. Pelo jeito não vai ter nada que ela tá boa a ver. Opa, botou a mão pra dentro. Será que tem alguma coisa? E aí, Júlia? Nada? Não tem. Tem mais gente de caixa. O que é isso? Coisa de pilha? É, de pilha. Nossa, o pessoal jogou ar, foi de ar-condicionado. Tem mais gente de caixa. Agora se tem coisa, não sei. Não. Não, é só coisa de papel mesmo. Sim. Olha, ali tem caixa também, mas não tem nada dentro. Esse aqui também é papelão, ó. É, é tipo reciclado. Uhum. É. Depois que a gente pegar a Agatha, a gente vai em mais Augusto. Sim. A gente vai conseguir achar. Tomara, vamos cruzar o dedo. Tá difícil ultimamente. Tá. O pessoal que anda pegando do meu pé, fala, cadê a gente de lixo? Calma, gente. As coisas irão melhorar. Sim. Estamos em crise no dumpster. Sim. É sobre isso. É sobre isso. A crise tá pegando até no dumpster. Sim, daqui a pouco vai dar tudo. Daqui a pouco vai. Deixa chegar os feriados, Natal. Vai começar a ter as coisas. Verdade. Na coisa, entendeu? Se você for um cardiologista, você vai servir como cardiologista por oito anos, por aí, dependendo do negócio. Ok. Olha as duas ali, gente. Conversando. Eu adoro ouvir as duas conversando. Voltei. A conversa delas ali continua, conversando sobre trabalho, faculdade. Gente, já pegamos a água, como vocês podem ver, e vamos comer antes do médico, porque são duas horas e a gente tá passada de fome, né, Júlia? Verdade. Muita fome. Então, vamos ali no Brasileiro tomar um suquinho de laranja e comer um pastel. É só eu tô sentindo cheirinho de pastel já. Vamos. Vamos lá, meninas. Ixi, olha só. Alguém fez uma escadinha aqui, ó, no dumpster. Será que tem coisa? Ui, tá quente. Quente, 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 quente. Deixa eu ir pra cá. Não. Talvez. Talvez tenha, olha. Tem uma caixa ali. Vou pegar minha garrinha pra ver se tem. Alguém deixou aqui, olha, um bambolê, ó. Um bambolêzinho. Tá quebrado, não comprei pra levar. Vou ver desse lado aqui. Tem coisa. Ops. Ops. Tem coisa. Tem coisa, gente. Estão vendo? Tem um tapete e tem uns brinquedos ali. Vou pegar minha garrinha. Gente, olha isso. Tem um saco, tem um tapete e lá tem uns negócios. Júlia, você consegue se lembrar aqui pra mim? Uma mão aqui pra mim. Aí. Nossa, tá pelando esse. Olha isso. Tapete no bim. Eu achei uma palheta ali embaixo também, Tia, de maquiagem. Isso. Ó. Ali, ó. Aonde? Ali, tá vendo? Estava debaixo do tapete. É mesmo. Eu vou botar ela dentro do sapo. Será que ela vai? Não, não é. Se ela for pra dentro do sapo, vai ser certo. A gente que vai. Tá tão quente com aquilo lá, entendo? Tá muito quente mesmo. E aí, quase. O dia foi quase, né? Quase. A gente que vai, hein? Ali, ó. Quase. É uma questão de técnico. É. Que a gente não tem muita. Nossa. A gente parece novinha a palheta, hein? Peraí, eu vou colocar o cabelo lá. Ali parece que é um carro também pra esse ligador. Talvez eu consiga jogar dentro daquele outro sapo. Sim. Aí, ó. Ai, meu Deus. Olha lá, Tia. Você consegue. A palhetinha. Ih! Ai, eu sei. Aí a palheta tá vai estar vazia. Quer ver? Mas acho que não. Será? Será? A palheta tá aberta, né? Aí. Ah, mas tem uns que tá bom, tá vendo? Tem até um gloss ali, sei lá. Sim. E aqui? É um carregador, esse? Não, mas não tá. Mas eu achei uma palheta. Eu acho que era só isso mesmo, né? Não, tem mais. Naqueles sacos ali atrás, será que tem mais coisa? Tem mais. Tem? Tem mais coisa aí, eu acho. Acho que sim. Não, aqui é só saco coisa vazia. Isso aí é um speaker. O que a gente falou hoje? Foi, a gente tava falando de speakers hoje. A gente falou, eu achava muito speaker. Foi. No lixo. E esse é grandão, né? É grandão, aí não vai cair, pelo amor de Deus. Aí, foi. Será que é um speaker ou é impressão minha? Eu acho que é, Tia. Também que eu achava. É um speaker. Olha isso. Só falta o carregador. Sim. Onde que liga? Aí. Deve estar de carregado. Deve estar de carregado. Aí, ligou. Ligou. Ligou, gente. Tá ligando. Gente. Nossa. Tem mais coisa aí? Eu acho que tem. Deixa eu ver. Não, nesse aqui não tem mais nada, não. Olha, mas eu acho que tinha mais tapete aqui, ó. Sim, eu acho que veio gente que não conseguiu tirar. Sim. Porque tá muito calor. Será que aquele ali atrás tem alguma coisa? Eu acho que tem. Parece, né? Parece. Deixa eu ver. Ou é só lixo esse? Deixa eu ver. Vamos ver. Não, esse aqui é só lixo mesmo. Só lixo mesmo. Eu pensei que era um brinquedo, mas não tem. Sim, parecia mesmo um brinquedo. Deixa eu ver, a mascara. Não. Parece que não é lixo. Ah, mas pelo menos ele... Sim. Deve ser lixo também, né? Eu acho que esse aqui é lixo mesmo. Lixo, lixo de banheiro. E aquele ali na foto, ó. Esse aqui? Mas é. Tem algo aí dentro. É o quê? Ah, lixo de banheiro também. Ah, é, lixo de banheiro. Por favor. Tem esse brinquedo aqui, ó. Esse brinquedo é muito legal. Consegui, gente. Consegui. Agora é só larrar esse negócio, ó. Ui! Nossa, ele fica escorregando em chão de areia. Mas isso aí é só lavar. O speaker funcionando direitinho. Olha isso, tapete. Olha isso, ó. Tapete novinho, gente. Não tá nem rasgado, ó. E nem sujo, não tem nenhuma mancha aí. Não. Não vou ver no outro ali ainda. Bora, vamos lá ver. Ó, alguém veio aqui, tá vendo? Ah, é. Deixou uma... Deixou uma coisa. Mas eu acho que tem. Olha ali no fundo, ó. Tem umas caixas meio... Ih, o que é aquilo? O quê? Isso aí, ó. Isso aqui, ó. Uma almofada? Nossa, é uma cama de cachorro. Ah, é? Gigante, hein? Mas eu acho que é usado. Ah, deixa eu ver. Peraí, ai. Gente, isso aqui... Ui! Que susto! Essa aqui é cair. Olha, tia, aí. Subiu nesse negocinho. Agora aí, vamos colocar assim, ó. Sim. Vai ficar igual um escadinho, pronto. Olha só. É gigante, hein? Nossa, mas eu acho que é alguém que jogou ali. Será? Eu acho. Olha, achei um quadro também ali embaixo, tia. Arroja, julho. Embaixo dessa caminha. Um negocinho preto ali, dourado. Peraí que eu vou tentar pegar. Tenta trazer que eu puxo. Pera. Deixa eu enfiar no buraquinho ali. Isso, agora é só puxar. Ui, é gigante. Tia. Cara, deixa eu colocar aqui. Gigantesca. Meu Deus, Julia. E aqui tem meia, ó. Isso aqui é meia, não é? Aqui. É mesmo, sabe? Aqui tem o par? Acho que deve ter, hein? E uma saca aqui. Gente, é gigante. Não, esse aqui foi usado de um cachorro já. Sim. Tá bem fedida, né? Uhum. Não, eu não vou levar pras minhas isso aqui, não. Sim. Tem alguma coisa ali? Ali, ó. Tá vendo aquele quadrinho preto ali embaixo? Não tô vendo, Julia, mas vou tentar ver. Olha lá, ó. Tem mesmo. E tem um negocinho a mais ali, né? Tem, Julia. Tem coisa. Gente. E agora? Mas tá pelando esse peixe. Tá, tá muito quente. Tá pelandérrimo. Dentro, então, também tá muito quente. Tá cheiozinha aqui, né? Que pesada. Tá pesada mesmo. Olha o tamanho disso aqui. É gigantesca. As ideias do quanto isso aqui queima. Não encosta o seu braço. Sim. Ó, agora tem um quadro que parece grande. Ah, mas pode estar quebrada, né? Ah, é. É tipo uma cabeceira do cama quebrada. Nossa, e é gigantesca ela. Não vou conseguir. Não tem problema, não. Não tô quebrada, né? Cabide. Não tá cheio de coisa hoje. Isso aqui, eu acho que alguém jogou. Deve ter sido. Tá vendo? Uhum. Sei lá, de repente até um cachorro morreu em cima. Sei lá. Nossa, é verdade, Tia. Porque tá bem... Perigoso. É. Não vou levar pra mim esse cachorro ficar doente. É. Aqui tinha aquela... Como é que se fala? Aqui, ó. A meia. A meia. Não sei se tem mais coisa, será? É, eu acho que é só uma meia mesmo. Ou são... Não, são duas, Tia. É o pé. Olha aí. Gente, aí, ó. Novinha ainda. Esse aqui não é nada. É o par de meia, gente. Será que tem mais coisa aí? Aqui tem um tapete, Tia. Aonde? Ali, ó. Será que é do ponto? Ó. E eu acho que é mais de um, pra falar a verdade. Será? Sim, parece. Ih, tem mais coisa no fundo. Tem uma abóbora decorativa ali. Vou puxar essa aqui pra cá. Aí. Ela tá inteira ou tá quebrada? O quê? A abóbora? Parece que é inteira. Aquela ali, ó. Tem. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Acho que vai dar problema. Mas tá ali no fundo. Tenta, eu vou puxar o negócio. Toma, Júlia. Segura a meia. E isso aqui, Tia? Tem coisa aqui. Ah, tô na impressão minha. Olha, tem coisa aqui. E isso aqui? Ah, mas eu acho que tá... Tá sem nada, né? Tá sem nada, né? Tá sem nada, né? É a caixa vazia. É. É a caixa vazia. Ai, Tia, eu acho que tem um pop-it. Aquele de ficar falando assim? Qual o nome daquele negócio? Aqui, ó. Um brinquedinho, tá vendo? Ah, ele tem uma bruxinha, ó. Sim, de decoração. Ó. Um gnomo. É um gnomo. Um gnominho, gente. É, ó. Olha que bonitinho. Bem gracinha. Segura na cabecinha dele, Júlia. Aí tem esse tapete. Só que eu acho que tá com água embaixo. Será que molhou? Vamos ver o que que vai pra fazer. Ó, tá vendo ali? A abóbora, Tia? Não sei se tá quebrada. Acho que ela deve tá quebrada a orelhinha dela, a cabecinha. Sim. Eu queria pular, mas eu preciso mesmo. E o fazedor também de sorvete, aquilo ali, não é? De picolé. Esse aí, ó. É. Só que ele tá sem as pecinhas, né? É. Oh my God, tá cheio, Tia, de coisa. De doce. Gente. Eu acho que eu vou ter que entrar, Júlia. Aquilo ali tem... É de xícara, Tia, olha lá. Eu vou entrar, Júlia. Entra, tem muita coisa. Ai, Júlia, eu fiz a aplicação dos meus hormônios. Ah, é? Eu fiz implante, gente. Sim. Fala, Tia. Mas toma cuidado. Tá quente. Tá muito quente. Ai, tô com mega agora. Peraí, Júlia. Tenta pisar, Tia, em cima do tapete, porque eu acho que ele não vai tá tão quente. Muito quente. É. Por isso é que é metal, fica muito quente. Aí. Consegue, Tia. Quente, né? Aí, conseguiu. Aí. Aí, a Tia já tá lá dentro, tudo certinho. Agora ela vai ver o que que tem ali, ó. Tô dentro, gente. Ó. Tem bastante coisinha, hein? Aí, a abóbora. Olha. Tá direitinha, né? Tá, só falta uma cabecinha dela. Ah, é? Ah, é. Vamos levar. O tapetezinho também. Só que tá com água embaixo, né? Mas eu tenho a máquina de lavar tapete. Tem? Tem. Não, então? Ele tá, parece ser aquele de bem grande, sabe? É. Ali tem uma caneca também, ó, Tia. Olha. Uma vela. Essa vela, a gente tem coisa pra colocar ela. Uhum. Você vai precisar do quê? De umas caixas? Sim. Peraí. Aí, vai pra cima. Quer que eu taca pro outro lado, Tia? Aí, consegue? Vou levar a garrinha. Vou tentar fazer uma garrinha lá pra cima. Aê! Ó, foi quase, quase. Aí! Aí. Tá, segura aqui pra mim. Uhum. Tem uma xícara ali embaixo também. Nossa! Tem muita coisa, né? Ó. E tem um negócio rosa aí do lado também, ó. Tem. Olha isso aqui. Nossa, que fofinho. Só tem uma quebrada, né? Só uma. Você consegue ir colocando aí no chão? Uhum. Tá. Essa tá linda, hein? Tá. Tem mais vela. Nossa, tem um quadro, mas eles passaram a navalha, Júlia. Olha ali, ó. Tá tão bonito. E aquilo ali, Tia? Ali em cima? Parece pra colocar foto. Isso aí, ó. Ih, espelho. Ah, um espelho. Ai, que lindo. Tava lindo mesmo. Tá pra fazer alguma coisa com ele, você não acha? Sim, acho que sim. Se cortar as partes que estão... E usar só, tipo assim, essa parte do assim... Acho que deve dar sim. Então, calma, pega. É muito bonito ele. Vou colocar ele aqui, ó. Tenta com as coisinhas. Júlia. É das minhas. Ó, mais vela. Achei essa aqui aqui. É bom, que é mais fácil de guardar. A Júlia vai botando no chão. Já chegamos em casa, gente. Olha só. Três baterias descarregadas e a outra que tá na câmera também tá descarregada. Gravamos um pouco de vídeo de dumpster com a Júlia. Passamos com a Agatha no médico e fomos levar a Júlia lá em Palm Coast, né, Agatha? Sim. Nossa, pensa no trânsito que tava. Muito trânsito. Trânsito porque o povo curioso queria ver o que tava acontecendo, né? Porque tinha um acidente, né, Agatha, do outro lado, na via contrária, tinha um acidente e a rua que a gente tava indo, o lado que a gente tava indo, não tinha nada. E aí, falei, gente, é incrível como todo mundo parou, fez trânsito de um lado, porque tinha acidente do outro lado. Aí, depois, foi embora. Já são seis e meia da tarde, estamos chegando em casa agora. Vou tomar um banho, gente, descansar, porque eu tô cansada, que amanhã é outro dia, se Deus quiser. Agatha, tem lição? Eu tenho. Tem, então bora lá fazer lição. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouco do nosso dia de ontem, um pouco do nosso dia de hoje. Olha esse sol, gente, que delícia. Quase sete horas da noite e tá esse sol gostoso ainda. O vizinho ali, ó, molhando a grama. Só a gente que não molha, mas chove quase todo dia, nem precisa. Então, um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho